Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Recorde de alto nível. Rio Claro e Mendes empatam na primeira mão das meias finais, um gamisou de futsal. Esse foi o confronto eletrizante da noite de quarta-feira entre Rio Claro e Mendes, no jogo de ida das semifinais da Copa Rio Sul de futsal. O empate em 3 a 3 no Batatão, em Rio Claro, foi apenas o primeiro capítulo desse confronto, será anunciado no domingo, quem vencer a segunda mão se classifica para a grande final, um empate novamente leva à prorrogação, que dura dois tempos de cinco minutos cada e começa com zero pontos, a vantagem do empate na prorrogação é de Mendes, que teve melhor desempenho, do que Rio Claro na fase de grupos. Ou seja, não tem pênaltis. Diante de uma arena lotada no Rio Claro, os dois times começaram o jogo com a intenção de atacar, e forçar um adversário a cometer um erro. Aos sete minutos Mendes, conseguiu furar a defesa adversária, e fez o primeiro gol com blitz de Vitinho. Foi um jogo em que cada metro foi disputado com muita concentração e força de vontade. Instado pela torcida, o Rio Claro subiu e deixou as coisas como estavam com Felipe. E dos pés de Felipe, foi a vez dos donos da casa, aproveitando um rebote na grande área de Mendes. 2 a 1. Pouco antes do intervalo, Mendes empatou quando Celinho apareceu sozinho, e completou o gol em um canto bem desenhado. E o jogo foi para o intervalo empatado em 2 a 2. A torcida foi a loucura, quando o Rio Claro marcou 3 a 2 contra o Feijão. A festa estava pronta. Só faltou Vitinho, que voltou a empatar e comemorou com alegria. Eis como aconteceu. O confronto entre duas grandes escolas de futsal, terminou empatado em 3 a 3. Logo após o jornal Hoje. Quem estará na grande decisão? A resposta será anunciada neste domingo. Em casa, o time venceu por 6 a 3 no tempo regulamentar, e ultrapassou o adversário na prorrogação.